E aqui, quando tu segura aqui, filho, ó, filho, segura aqui, monte aqui, é por cima daí, é na frente, tá? Jogar de profundidade, mas por cima, tá bom? Vamos jogar? Vamos lá, ó lá, ó, começar. Depois, no intervalo, te coro mais chocolate, tá? Ó lá, ó, ó, vamos lá, vamos lá. Começou, ó, começou. Começou.